E no quadro Momento da Culinária, um doce cuiabano, funrudu, a base de mamão com rapadura. Olá, hoje no quadro Momento da Culinária, nós vamos ensinar para vocês fazer o furundu, o doce de mamão com rapadura, que é um doce tipicamente cuiabano. E o primeiro passo agora são os ingredientes, que é 1 kg de rapadura, 1 kg de açúcar, 50 gramas de canela em pau e 50 gramas de gengibre ralado. E mais ou menos 2 kg de mamão ralado, que a gente vai mostrar para vocês agora como que faz. O primeiro passo nosso, a gente vai lavar bem o mamão, higienizar ele, porque não tem necessidade de tirar a casca. Então, quanto mais verde for, melhor, que ele fica mais consistente, mais firme na hora de ralar ele. Então, aqui a gente vai, no primeiro passo, ralar ele. Usar o ralador grosso, porque senão no fino ele vai desmanchar, vai ficar parecendo um doce fino. Então, aqui a gente rala ele no ralo grosso. Então, aqui depois que a gente ralou todo o mamão, nós vamos cobrir ele de água, lavar, para tirar aquele leite do mamão que fica, né? Então, vamos lavar ele, bem lavado. Deixar um pouquinho de molho aqui na água. E a gente vai, agora, começar a preparar o açúcar com a rapadura. E aí, a gente já vai colocar o mamão dentro da panela. Então, aqui agora a gente vai começar a fazer o nosso doce. Então, a gente vai colocar o açúcar, a rapadura, o gengibre, e a canela em pau. Vou mexer um pouquinho aqui, vou misturar. Aqui, como a gente colocou tudo dentro da panela, não tem necessidade de ficar esperando o açúcar derreter, a rapadura. Então, a gente já vai colocar o mamão, porque conforme ele vai fervendo, vai derretendo a rapadura. Então, vamos escorrer o mamão aqui e colocar junto com a rapadura. Esse doce aqui, ele vai levar mais ou menos uma hora para ele ferver e pegar a consistência. Então, aqui a gente colocou o mamão. Vamos mexer ele para misturar com o açúcar. Aqui, agora, depois que a gente misturou, vamos esperar mais ou menos uma hora para ele começar a ferver, para dar o ponto do doce e furundou. Então, aqui, depois de uma hora, mais ou menos, a gente vai ver como está o nosso doce aqui. Já está fervendo. Aí, o tanto de mamão que a gente colocou ralado, quando ele ferve, ele diminui, né? Tira a água do mamão, ele diminui. Você vê que ele vem menos da metade do que a gente tinha colocado, né? Então, aqui, depois do nosso doce pronto, a gente vai servir o doce. Então, esse doce, geralmente, a gente acompanha ele com queijo, né? A gente vai colocar um queijo mussarela. Assim, aqui, a gente está com ele quente, mas a gente vai colocar para gelar. Então, a gente guarda em potes, na geladeira, ele fica, conserva normal, até 30 dias, bem vedado. Então, esse aqui é o nosso prato de hoje, o furundu. Aqui, a gente mostrou uma opção com mussarela, mas ele pode ser servido com queijo mineiro, creme de leite, a opção que a pessoa preferir. Então, esse é o nosso prato de hoje, o furundu. Até na próxima semana. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.